Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje, atendendo a pedidos, mais uma vez, iremos falar hoje então sobre o PicPay no aplicativo do celular, conforme sua solicitação, então eu trouxe para vocês aqui o PicPay conforme aparece na tela do vídeo aqui para vocês, esse aplicativo aqui, tão procurado, tão pedido no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos lá então, mas antes eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda, nosso Facebook, Instagram, nosso grupo do WhatsApp Telegram 011 94975 0711, não deixe de acionar o sininho, de clicar no sininho, pois assim você recebe em primeira mão os nossos vídeos através aí do canal do YouTube, tá certo? Vamos lá então, falar do PicPay. Aparecendo aqui na tela do lado, vocês estão vendo aí, junto comigo, logicamente, esta imagem que está lá, o meu nome, né? arroba leandro.veira1, é pro, já vou explicar o que é pro para vocês, tem aí início, cartões de crédito, adicionar dinheiro, transferir dinheiro para banco, seguir convite, seguir convidar amigos, inserir código funcional, ajustes e tal, tá bom? Então vocês estão vendo aí na telinha, mostrando para vocês aí, vamos clicar em cartões de crédito, que igual vocês estão vendo aí, e vocês vão usar o meu saldo PicPay, estou com um saldo aí de 23,30, né? Então eu posso utilizar esse meu saldo do PicPay ou adicionar cartão de crédito, conforme mostra aí. Eu posso escanear o cartão, né? Colocando o cartão aqui, escanear ele e digitar os dados manual, tá certo? Então essa é uma das formas de adicionar o cartão aí. Tem como adicionar dinheiro também por boleto ou transferência do banco original, do Banco do Brasil ou do Banco Itaú, e em até uma hora dentro do horário comercial, o dinheiro cai na conta aí do PicPay. Por boleto, clicando em boleto, confirma, igual vocês estão vendo aí no vídeo, você vai colocar o valor aí de R$25,00, confirma, e vai gerar o código de barras, e o vencimento para você fazer o pagamento do boleto. Se você já fez o pagamento, clique, já fiz. Quer ver o boleto? Quer ver o boleto em tela grande, para que você leve para o banco, ou imprima o boleto? Certo. Transferir dinheiro, você tem a opção de transferir o dinheiro para a conta corrente, no meu caso aqui, eu coloquei do Inter, você pode cadastrar outras contas correntes do jeito que você quiser, e o saldo disponível você transfere para a conta corrente do banco, caso você queira também. Você pode seguir amigos e convidar amigos. Então eu posso seguir várias pessoas caso eu queira, eu posso seguir várias pessoas aqui caso eu queira, como eu estou mostrando para vocês aí, e tem como convidar amigos, aqui que é o mais importante, mais legal. Aqui você convida o amigo, você pega esse código aqui, compartilha por e-mail, por Facebook, pelo Twitter, pelo WhatsApp, e esse código, seu código, no meu que parece JT0P, esse código eu já mandei para várias pessoas, já receberam o convite. Então acontece, você pode mandar três códigos desse daqui, para três pessoas que você queira, e cada um delas vai ganhar R$10,00 cada um por cadastrar no seu código promocional. Eles vão baixar o aplicativo, digitar esse código seu, lá no campo, inserir código promocional, e aí ele vai ganhar R$10,00 essa pessoa que se cadastrou. E assim ela também vai, quando ela se cadastrar pelo seu código, ela recebe um código dela, e ela pode convidar mais três pessoas para ganhar mais R$10,00 cada um. E a outra pessoa vai ganhar, e assim vai, é uma corrente que vai se formando, e todo mundo vai ganhando R$10,00 aí essa pessoa, tá certo? Então esse é uma das formas. E você pode convidar a empresa também, indicar a empresa, e a empresa, ele pode ganhar R$10,00, pode ganhar, não, ele ganha R$10,00 se ele baixar o aplicativo, e se ele se cadastrar, tá certo? E aí ele vai ganhar outro código, vai se cadastrar. Aí seu amigo vai digitar esse código seu, e ele vai ganhar R$10,00 para se cadastrar e inserir o código promocional, tá certo? Então seu amigo ganha R$10,00, ele vai receber três códigos, ele vai indicar mais três pessoas, e cada um vai ganhar R$10,00. Aquelas três pessoas dele vai ganhar R$10,00 cada um, assim que fizer o cadastro e colocar o código promocional, e assim vai ir na corrente. É assim que o PicPay vai crescendo, não é verdade? Também tem indicação da empresa, que pode ganhar R$100,00 por cada estabelecimento comercial indicado, tá certo? E inserir o código promocional, conforme aparece aqui na tela, que vocês estão vendo aí, é aí que vocês vão colocar o código, nesse campinho aí. No ajuste, vocês vão poder ver aí no ajuste, você vê seus dados aí, o meu no caso é arroba leandro.vieira1, né? Aí aparece os seus dados, né? A taxas e limites, como eu sou cliente pró, então aparece lá a taxa de R$4,89 a transação, que vocês estão vendo aí em cima, é para receber pagamento. Então você que é um comerciante, um autônomo, que tem interesse de fazer pagamentos através de... não tem maquininha de cartão e tem produto, quer vender e quer receber, você pode usar o PicPay. Então eu vou mostrar aqui como que eu e o Guilherme, uma transação, para vocês verem rapidinho como que funciona aqui no vídeo. Guilherme, por favor, me mande para mim aí um dinheirinho do PicPay no meu aplicativo, por gentileza. Acompanhe no vídeo aí. Meu querido Leandro Vieira, do canal Cartões de Crédito Autorrenda, estou lhe enviando R$4,50 para tomar aquele cafezinho que tanto gosta, ok? Pronto, comprovante enviado, recibo, né? E está aí os R$4,50, ok? Vocês viram como que é, então? O Guilherme mandou para mim, vocês viram que ele digitou lá R$4,50, falou que me deu um cafezinho, né? Eu agradeço, Guilherme, e eu vou retribuir de volta para você. Muito obrigado, viu, Guilherme, por ter mandado para mim os R$4,50 para eu tomar o cafezinho. Então, esse é o meu código. Você pode mandar para mim aí, arroba.leandro.vieira1, né? Que eu recebo essa gratificação do cafezinho aí, que nem o Guilherme me mandou, tá certo? Ei, pessoal, só para a gente se contrair um pouco, tá bom? Então, este aí é a forma de você. Aí, você quer fazer um pagamento, como o Guilherme fez? Você vai clicar em pagamento, né? E você vai fazer, mais uma vez, a transação para quem você quer que recebe o dinheiro do PicPay. PicPay é uma empresa desde 2012, então já está um tempinho aí no mercado, né? Aceita a bandeira Visa, Master L e a Amélica Express. Então, está dentro da normalidade aí que as empresas estão aceitando, tá certo? Então, esse foi o vídeo de hoje do PicPay. Dúvidas? Escreve aqui para mim embaixo do vídeo e a gente conversa um com o outro aí, tá certo? Vamos dar uns abraços, então? Quero mandar um abraço para os nossos amigos aí. O Matheus de Melo, de Medeiros, né? Matheus de Melo, Medeiros. Santa Isabel, São Paulo, interior aqui. Um abraço, meu irmão. Cleiton Moura, no Ceará. Cleiton, um grande abraço, pessoal do Ceará também. Francisco do Pará, na cidade Vigia. Então, Vigia, todo mundo que está assistindo aí em nós aí, da cidade Vigia, no Pará. Um grande abraço, meu amigo, vocês e o Leandro, tá? O Marcelo Gomes, de São Paulo, aqui de Sapopemba. Um abraço, Marcelo, meu irmão. Um grande abraço, meu irmão. O Valdir Castro, de Maracanau, no Ceará. Mais uma vez, o Ceará em peso aqui com a gente. Valdir Castro, Maracanau. Um grande abraço, meu irmão, meu amigo. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.